A CIDADE NO BRASIL A Maria da Penha é responsável pela mudança significativa da consciência política e jurídica não somente no Brasil, mas também fora do país por ter sido autora da petição contra o Brasil feito na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da ONU. Foi a primeira vez que essa comissão tratou do assunto da violência doméstica e o sucesso da Maria da Penha nesse foro resultou então na criação de jurisprudência fundamental no direito internacional e também nacional. Então, eu gostaria de começar a conversa falando um pouco sobre sua vida pessoal. Como foi a sua criação aqui em Fortaleza, como menina, como adolescente, como jovem profissional, enfim, e especificamente como as relações ou as ideologias do gênero afetaram essa criação aqui em Fortaleza? Como que foi aqui em Fortaleza? Eu fui criada, eu nasci numa época, já faz 70 anos que eu nasci, exatamente porque eu fiz 70 anos no domingo agora. Ah, parabéns! Ah, obrigada! Parabéns! Na época que a questão de gênero era muito rígida, né? As mulheres, a minha mãe, por opção, deixou de trabalhar para cuidar dos filhos, né? Nós somos cinco irmãs, né? E eu já fui criada com a ideia de ter uma profissão, uma profissão, né? E eu me formei em farmácia bioquímica. Todas as cinco? Todas nós cinco fomos formadas. Eu tenho a minha segunda irmã é médica, a terceira é arquiteta, a quarta e a quinta são dentistas, né? Meu pai era dentista, sim, da nossa geração, sim, né? Minhas colegas, eu tive várias colegas de turma, a maioria mulheres, né? Da faculdade, né? De farmácia. De farmácia, né? E que ainda hoje nós nos encontramos anualmente. Então, assim, a minha turma, todas as mulheres da minha turma, né? Trabalharam, né? Se formaram e exerceram a profissão, né? Comigo que aconteceu a mesma coisa. Então, quando eu fui para São Paulo fazer um curso de pós-graduação na área da faculdade de farmácia, né? Parasitologia e análises clínicas. Lá eu conheci o meu agressor, que era um estudante colombiano que estava cumprindo uma bolsa de estudos na Universidade de São Paulo, na área da economia. Conheci através de amigos comuns, nós nos tornamos amigos, ele era uma pessoa muito querida pelo grupo, né? E muito prestativa. E a gente depois começou a namorar, né? Nós casamos, a minha primeira filha nasceu em São Paulo. Então, foi a época em que eu terminei o meu curso de mestrado, vim para Fortaleza, reassumi a minha função. Eu trabalhava no Instituto de Previdência do Estado do Ceará, né? E no momento em que ele conseguiu a sua naturalização como brasileiro, então ele mostrou a sua verdadeira face. Então, eu já não o reconheci, porque ele foi uma pessoa extremamente violenta, né? Intransigente, inclusive com as próprias filhas, que eram crianças, né? Pequenas. E então, nessa época, na década de 80, 70 para 80, o movimento de mulheres do Brasil começou a dar visibilidade aos casos de violência, de assassinatos de mulheres. E as mulheres, quando queriam se separar, não queriam continuar com o relacionamento, então elas eram assassinadas. E isso foi numa época em que aconteceu quase o meu assassinato. Eu estava dormindo, quando eu escutei um forte barulho dentro do quarto, e eu quis me mexer, não consegui, e pensei, puxa, o Marco me matou, né? Então, eu realmente, eu fui, a partir desse momento, eu fui cuidada pelos vizinhos, que viram que eu estava gravemente ferida, e ele contou uma história de que tinham entrado assaltantes na nossa casa e os vizinhos o encontraram sentado no chão, com o pijama rasgado e uma corda no pescoço. Então, houve uma simulação de assalto, né? Quando ele disse que tinha enfrentado quatro assaltantes. Por conta desse fato, eu passei quatro meses hospitalizada, e quando eu voltei para cá, se eu fui mantida em cárcere privado. Até então, a história que prevalecia era de assalto. E eu, pensando, eu até assim, me surpreendi de ver, assim, a falta de sensibilidade com a minha situação, e ele, assim, a mesma pessoa que eu tinha deixado antes, né? Continuava com as grosserias, né? Com as crianças, né? E nesse curto espaço de tempo, de mais ou menos 15 dias, eu sofri uma segunda tentativa de assassinato através de um chuveiro elétrico, que ele, propositadamente, danificou, né? Então, nesse espaço de 15 dias, eu consegui um documento de separação de corpos que permitiu que eu saísse de casa sem perder a guarda das minhas filhas. Isso foi em que ano? Em 1983. E voltando só a dois assuntos que a senhora tocou, a primeira, quando foi morar com ele, já tinha uma filha e a outra nasceu já em Fortaleza? Não, eu não, todas as três filhas são filhas dele, certo? Agora, quando eu vim para Fortaleza, é que nasceu a outra minha filha, a minha caçula nasceu aqui em Fortaleza. As primeiras duas em São Paulo? Não, a segunda nasceu, eu mal cheguei aqui, ela nasceu aqui, foi logo quando eu vim, eu já vinha grávida, né? E a terceira nasceu aqui. As duas nasceram aqui, mas a terceira eu engravetei aqui em Fortaleza. E a senhora diria que a estrutura das famílias, a divisão de trabalho dentro de casa, era bastante tradicional ou, por a senhora ser profissional, já era mais dividido, mais igualitário? Como que era essa? É o dia a dia, assim, de cozinhar, de criar as filhas? Não, em relação a isso, a responsabilidade era toda minha. Quando nós morávamos em São Paulo, né, antes do nascimento, a gente dividia tarefas porque, afinal, não tinham tarefas, né? Porque quando é só o casal, as tarefas são mínimas, né? Mas, após o nascimento, sim, tudo ficou por... Eu que me respondia por tudo, em relação, né? Inclusive, muitas vezes ele se recusava a me atender, como aconteceu um caso de uma filha minha passar a noite com falta de ar, né? Com uma crise muito rouca e tudo mais, e eu pedindo para ele me levar no hospital e ele não levou. Simplesmente precisou de amanhecer e eu consegui levar o médico. E a senhora, na época, achava essa divisão, todo o trabalho de criação das filhas, de cuidado com as meninas, ficou como a sua responsabilidade, mesmo que estava também trabalhando, também profissionalizado. Achava, nessa época, isso parecia normal, todo mundo dividia assim, ou já era... Não, eu assumia, me antecipava até, porque como ele era uma pessoa muito violenta, não era recomendável ele cuidar das crianças, entendeu? Então, eu assumi por esse lado de uma proteção para elas. E se lembra, nessa época, que a senhora disse que já estava acontecendo na sociedade, estava saindo nos jornais, os assassinatos de mulher. Isso. Se lembra se nessa época, a senhora se sentia atraída, ou pelo menos ficou conhecendo informação sobre o movimento feminista da época? Isso era nos anos 70, né? De 60 para 70? 70 para 80. 70 para 80? Não, eu... Em 66, acho que foi. Em 66, aí casou em São Paulo, no que ano? Em 76, eu acho. Ah, então, era ano 70, estava lá em São Paulo. É, exatamente. O que tinha nessa época, né? O começo do movimento feminista. E a senhora se interessava por esse movimento? Não, não. O que me chamou a atenção, assim, o movimento em si, eu não tinha. Mas, quando começou a imprensa da cobertura a essas manifestações, entendeu? Já contraditador. Exatamente. E, então, eu me inteirei sobre isso e dois fatos ficaram, me despertaram para isso. O primeiro foi o caso do Doc Street, que foi um, né, em Angra do Reis, era uma pessoa da classe alta, né, e que ele assassinou e justificou como violenta emoção, né, porque ela não queria continuar o relacionamento. E o outro foi a Eliane de Gramont, o marido dela, o Lindomar, cantor, né, que também não aceitou a separação. E, a partir desse momento... Ele ficou com a guarda dos filhos, não foi? Não sei. Eu acho que sim. Foi? Então, a partir desses exemplos que eu vi, porque se eu não tivesse visto o exemplo, talvez eu até tivesse sido mais afoita. Mas, diante desses exemplos, eu me botei no lugar delas e achei que eu não tinha a condição de enfrentar uma separação litigiosa. Eu tentei conversar e falar para ele, olha, a gente não vive mais bem. Você já não gosta de mim, né, porque se você gostasse, não me trataria dessa maneira. Então, por que a gente nos separa? E ele sempre recusou. Entendeu? É tanto que, vésperas do caso, do meu quase assassinato, ele me pediu, numa das vezes, me pediu para fazer um seguro de vida para ele. Aí, eu disse, para que isso? Não, eu estou pensando nas nossas filhas, né? Fazer um seguro, porque se alguma coisa lhe acontecer, as meninas ficam, né? E se me acontecer também, você fica, né, confortável. Aí, eu disse não. Entendeu? Mas, aquele sexto sentido que a gente tem, entendeu? Aí, uma outra vez, já bem pertinho, ele tem, inclusive esse documento eu tenho, bem pertinho. Ele me pediu para eu transferir o meu carro para um colega dele. E eu assinei em branco essa transferência, porque ele disse que, eu estava assinando, que o carro era meu, ele levaria para a pessoa colocar o nome e os dados, né? E, quando eu saí de casa, eu encontrei esse documento na gaveta do escritório dele. Entendeu? Então, eu saí de casa, né, por ordem judicial, no momento em que ele viajou a trabalho, ele foi passar uma semana fora. E, inclusive, ele deixou um vigia armado na minha casa, justificando que, para uma segurança minha e das crianças, porque já que os ladrões tinham entrado na minha casa, ele estando viajando, poderia, entendeu? Mas, o vigia dormiu só à noite, só uma noite, no dia seguinte, eu já estava com a documentação em mão, então, eu saí de casa e fui para a casa dos meus pais. Com as meninas? Com as meninas. E aí, ele, quando ele tomou conhecimento, eu liguei para o chefe dele, o patrão dele, né? E, comuniquei isso, e que a chave da casa estava comigo, que o patrão, eu ia mandar deixar na casa do patrão dele. O patrão foi até a minha casa, eu contei o que tinha acontecido, né? E, liguei para ele e disse, né, que eu tinha falado com o patrão dele e que a chave não estava mais comigo, né? E, a partir daí, houve várias tentativas dele de querer voltar ao relacionamento, entendeu? Pedindo perdão, né? Que ele estava tecendo muito grosseiro. Assim, um absurdo, quer dizer que, falar sobre isso, falar, comentar só aqueles últimos dias, da maneira como ele me tratou, entendeu? Porque não tinha nada comprovado de que tinha sido ele e nem eu podia, né? Pensar nisso, porque a história estava contada, ele deu depoimento na polícia, todo sombria da história, né? Só que, quando o processo foi reaberto, porque eu ainda não tinha dado o meu depoimento, e o delegado foi até a minha casa, né, para tomar, continuar o inquérito, e, então, foi descoberto que tinha sido ele que tinha simulado uma salva. E a senhora não sabia, suspeitava ou sabia? Não, eu não sabia. Agora, houve uma suspeita no momento em que eu fiquei em cárcere privado e que eu tomei conhecimento de posicionamento da vizinhança, posicionamento das meninas que trabalhavam na minha casa, entendeu? Que estava havendo esse boato de que não tinha havido assalto e que ele poderia ter sido o autor. Porque todo mundo na rua começou a questionar o horário do que ele falou que foi o assalto. Tinha pessoas na calçada, não vira o movimento. Então, todo mundo começou a analisar o depoimento dele. Encontrou falhas, entendeu? E quando eu cheguei de Brasília, porque eu estava em tratamento no hospital em Brasília, né, eu tomei conhecimento através das meninas que trabalhavam comigo. E a gente começou a colocar as pedrinhas nos lugares, entendeu? E coisas precisaram ser colocadas, né, que quando o delegado veio, né, tomou meu depoimento, aí depois tomou o das meninas e esses depoimentos a gente dá duas, três, quatro vezes, né, que eles checam se é verdadeiro ou não. Então, o depoimento das meninas? Das moças que trabalhavam. Ah, tá. Mas não as crianças? Não, as crianças não. Elas tinham entre sete e dois anos incompletos, né. A minha mãe velha tinha seis anos e oito meses, eu acho. Eram pequenas. Aí, então, né, então, disseram, aí pronto, disse, não, agora a gente vai trabalhar no inquérito, o delegado, né. Então, mandaram chamá-lo e ele não sabia para que era, mandaram chamá-lo não, foram buscar, dizendo que o inquérito ia ser fechado, ia ser finalizado. E quando ele chegou e começou a ser perguntado, ele não sabia mais o que tinha dito na primeira vez. Que já fazia seis meses que tinha se passado, entendeu? Então, ele foi pega aí. Ele entrou em total contradição de toda a história que ele tinha contado com a história que estava sendo perguntada e o que ele estava respondendo. Então, ele foi indiciado como autor de tentativa de homicídio contra a minha pessoa. Agora, se me lembrar, se me lembrar bem os detalhes, aí ele foi processado, foi condenado, mas ele saiu logo que fez a apelação. Aí ficou muito tempo fora, liberado. Isso, isso. E aí a apelação já liberou ele. É, exatamente. O primeiro julgamento demorou oito anos para acontecer, né. E nisso eu empurrando, procurando, muitos amigos me ajudaram a desengavetar. Aí ele foi condenado, saiu do Fora em Liberdade por conta de recursos. Aí foi nesse momento que eu me senti, apesar da minha... Aí assim, aí o movimento de mulheres já tinha sido criado na minha cidade. Qual era o nome da organização? Era o Conselho Cearense dos Direitos da Mulher. Certo? Vinha para os nacionais ou era local? Não, era local, mas tinha vindo para os nacionais, né, porque foi numa época em que começou a ter visibilidade, né, então foi criado o Conselho. A primeira Delegacia da Mulher foi criada no ano de 1986, o meu caso foi em 83, entendeu? Quer dizer... Mas criada em São Paulo, né? Em São Paulo foi em 85. Ah, tá. A primeira em São Paulo... Não, aí em 86 foi a nossa, em Fortaleza, entendeu? Então, é... Desculpe, a senhora foi para aquela Delegacia para tratar desse assunto do seu processo ou não? Não, 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 porque já estava a nível tribunal. Ah, tá. Entendeu? Isso já é a primeira... É, certo. Aí, pronto. Aí, para o julgamento que aconteceu oito anos depois do fato, né, que foi em 91 o julgamento, o primeiro julgamento, então eu já tive um movimento de mulheres, né, fazendo uma manifestação em frente ao fórum, levando o caso para a imprensa, entendeu? Dando visibilidade. Aí ele foi condenado, mas saiu do fórum em liberdade por conta de recurso. Posso beber? Sim, claro. Claro, com vontade. Você quer? Sim, peço. Quer, obrigada. Ok. Então, bom, já surgiu o segundo tema que eu queria... Ah, desculpe, pode falar. Não, pois aí, aí no momento em que ele saiu do fórum em liberdade, foi o momento em que eu tive, assim, uma depressão, né, fiquei muito chocada, né, e então eu escrevi o livro Sobrevivi e Posso Contar. A intuição, no livro de lançamento, foi o que eu disse, né, que aquele livro, o meu agressor tinha sido, tinha saído do fórum em liberdade, mas que quem lesse o livro, com certeza, ia condená-lo e deixar aprisionado na sociedade, eu ia deixá-lo aprisionado na sociedade, né, pela sociedade. Ele ficaria preso pela sociedade, de quem lesse o livro, né. Aí, passou, esse livro chegou às mãos do Sejil, que, vocês sabem que é no Rio de Janeiro, né, o Sejil, e me ligaram, perguntando se eu tinha, se eu queria denunciar o Brasil na OEA, na OEA, não é ONU. Aí, eu disse que sim. Olha, ele disse, porque você... Ah, sim. Então, eles que contataram a senhora, para ter lido o livro... Isso, porque eu não conhecia, eu não conhecia o Sejil. Então, o Sejil, em parceria com o Cladem, né, fizeram a petição, e nós assinamos, Sejil, Cladem e eu, essa petição para a OEA. E enviamos o livro e cópia do processo, né. O processo já tinha três volumes, dois volumes, nove já. Mas nós enviamos, e nesse momento, eu fiquei tranquila. Eu fiquei tranquila, porque eu sabia que alguma coisa... Eu tinha a certeza de que alguma coisa positiva ia acontecer. Entendeu? Aí, houve o segundo julgamento, ele foi novamente julgado, novamente condenado e saiu do fora em liberdade, por conta de recursos. Certo? E é todas as novidades. Durante esse período, eu escrevi artigos, eu... Você tinha passado, o quê? Uns dez anos, né? Oito anos para o primeiro julgamento. É, o primeiro julgamento foi em 91 e o segundo em 96. E ali em liberdade, o tempo todo? O tempo todo, né. Então... Você não temia pela vida? Não, eu tinha muito cuidado. Eu não me expunha, entendeu? Eu sempre fiquei muito em casa. E as meninas? As meninas também. Não, não. Teve um momento em que ele tentou várias vezes, como é que diz, levar elas para passeio, né. Mas depois ele... Ele tinha direito? Olha, direito... Tinha aquela quinzenal, né, porque o negócio é muito técnico, né? Sim. Muito técnico. Então, a separação deixou elas em guarda. É. Sua, mas que ele tinha direito. É, exato. Mas, como elas tinham muito medo deles, elas tinham, porque elas sofreram muito com eles também, né. Elas tinham, e eu disse para elas, se vocês não quiserem sair com o pai de vocês, quem manda em vocês agora sou eu. Vocês não precisam ir. E sempre quando coincidia, aí assim, eu fazia o jogo, né. Dizia, olha, se vocês quiserem sair com eles, saia, mas hoje a titia vai levar vocês para passear. Vai para o aniversário. Então, a gente sempre tinha uma alternativa que dava segurança a elas de dizer que queriam ir para o aniversário com a mamãe, entendeu? Eu fazia sempre esse jogo, para evitar que ele ficasse com elas, que eu não sabia o que, né. Elas temiam ele, elas tinham medo dele, eu bastava olhar para elas, entendeu? Aí, quando o segundo ditamento... Sim, e durante esse período, anualmente eu escrevi artigo no dia 8 de março, entendeu? Relembrando o fato, né. E quando aconteceu o segundo ditamento que saiu em liberdade, o CGU já tinha os meus relatórios que eu mandava, o que estava acontecendo, né. Aí foi o tempo em que houve o... Durante... Foi em 97 que o processo chegou na OEA, e durante quatro anos, A OEA enviou ofícios ao Brasil para se posicionar sobre este caso, e em nenhum momento o Brasil respondeu. Entendeu? Em parte facilitou, porque a burocracia deixou de existir. Né, foi positivo isso, apesar de ter sido um caso negativo... Que presidente ano foi em 97 quando entrou? Foi. Foi em 97, agora quem era presidente já era o Fernando Henrique? Era o Fernando Henrique. E o Lula foi? Foi o Fernando Henrique, o Fernando foi... O Lula foi em 2002 que ele assumiu. Ah, claro. Não é? 2002, né. É. É. Então era o Fernando Henrique aí. E tinha a Ministra de Mulher... Tinha, tinha, mas não houve... O Itamaraty não é internacional, não é? As questões internacionais, mas não houve resposta do governo brasileiro. O Fernando Henrique, naquela época, também, a grande violência... Era, exato. E estava lá vinculado a correr, mas mesmo assim, essa questão oficial da resposta do Estado... Não aconteceu. Não aconteceu. Certo. Aí, então, o Brasil foi condenado, né? Foi recomendado, condenado internacionalmente, né? A mudar as leis do país com a finalidade de que os casos de impunidade deixassem de existir. Porque a impunidade dos agressores era muito grande. Né? Eu acho que dificilmente a gente tinha conhecimento de que o camarada tinha sido preso. Podia até ser, mas saía em liberdade. Né? Aí, com... Aí, houve, assim, um silêncio ainda sobre isso, né? E o caso caminhando para a prescrição. Porque com 20 anos o crime prescrevia. Certo. Né? Aí, já com a história do presidente Lula, né? Já houve uma pressão para a prisão dele também. E, então, faltando seis meses para o crime prescrever, ele foi preso. Entendeu? Pelas pressões internacionais. Foi preso a pressão internacional e a nacional, né? Porque já era o nosso... Então, ele foi preso e, a partir daí, ele cumpriu dois anos de pena em regime fechado, aqui no Ceará, que foi o local do crime. Mas, ele foi, cumpriu o aberto, o regime semiaberto, onde ele mora atualmente, que é no Rio Grande do Norte, Natal. Entendeu? E aí, quando foi em 2006, eu acho que o presidente Lula, era o primeiro mandato dele ainda, né? São quatro anos. Ele entrou em 2002 e, em 2006, foi sancionada a lei Maria da Penha, né? 11.340. Essa lei, esse projeto de lei, ela foi trabalhado através de um consórcio de ONGs, o Secretaria da Mulher, né? Trabalhou, fez um consórcio com ONGs que já trabalhava essa questão da violência. Você não era secretária? Era a doutora Nilceia Freire. Muito atuante, muito atuante. Chegou a conhecer bem ela? Conheci, conheci, conheci. Ela veio aqui ou a senhora viajava à Brasília? Não, no momento em que eu passei a conversar, sim, com a ministra Nilceia, a partir do lançamento da lei, da sanção da lei. Antes, foi através do projeto de lei, né? Que a relatora, a deputada Jandira Feghali, com esse projeto de lei, ela percorreu várias assembleias legislativas estaduais, né? Para se situar se aquele projeto precisava de alguma mudança, de alguma coisa, né? Houve até uma mudança que ela falou, muito importante, que foi incluído aumentar a pena do agressor quando a mulher vítima já foi uma pessoa com deficiência. Essa pena do agressor se é aumentada, entendeu? Isso aí foi numa dessas audiências que foi colocado isso. E foi muito interessante, né? Porque a mulher ainda é mais fragilizada quando ela tem uma deficiência, né? Sim, a vulnerabilidade. É, é, maior. Bom, tem tantas coisas que eu queria já... Encaixando, né? Indo por partes, primeiro, eu estou muito interessada no processo, pensando a primeira vez que ligaram do Sejil, da senhora. Ligaram como? Esse processo do Sejil, souber por causa do seu livro. Foi. Então, lá, me imagino que tinha pessoas que queriam já tratar desse assunto. Já tinham os movimentos feministas já começando a focalizar no assunto da violência contra a mulher. Já tinha quem tinha criado a pressão para criar as delegacias da mulher. E, então, isso acontecia paralelamente ao seu processo pessoal. Então, quando juntou essas duas coisas, movimento nacional feminista, já começando a focalizar de uma forma bastante consistente no problema de violência doméstica. e seu processo individual e as frustrações que estava sentindo com a justiça brasileira. O cruzamento desses dois, o pessoal com a política, aconteceu aí com essa ligação do Sejil para a senhora, não foi? Isso. Então, conta um pouco, como foi essa ligação? Quem foi que ligou? Foi aí em sua casa? Foi assim, surpresa? Estava aí almoçando um dia aí. Não. Mas como que foi? São os pontuzinhos que vão se encontrando, né? Quando eu fui lançar o livro, eu tive o apoio do Conselho Cearense dos Direitos da Mulher, que era a Fátima Dourada presidente. Então... Essa que mencionou que já tinha formado aqui. Hã? Aqui em Fortaleza. A Fátima Dourado era amiga do deputado Mário Mamédia, deputado estadual. E o deputado estadual criou a Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia. Da Ceará. Da Ceará. Ele era o presidente, ele criou, né? E os casos de violação de direitos humanos chegavam até a ele através dessa comissão. Aí o que é que acontece? 90 e pouco. Não, 90 não. Foi... Exatamente. O livro foi 91, depois de julgamento. Foi em 91 o julgamento? Ah, então. Né? Que já estava com o Conselho da Mulher. Quando eu tive a ideia de escrever o livro, aí eu falei para a Fátima, né? Liguei para a Fátima e eu estou escrevendo um livro, né? Depois eu quero que você leia, certo? Porque eu quero deixar registrado o que aconteceu comigo. Aí o livro foi trabalhado, né? Um amigo meu me ajudou a fazer o livro, assim, que ele era escritor, né? Então, ele me ajudou. E esse livro, o Mário Mamede participou do lançamento dele. Entendeu? Né? Ele participou... A editora foi qual nome, lembro? Hã? A editora. Foi uma editora local, assim, não teve a editora, né? Não sei nem se ela existe ainda. Que foi esse meu amigo que é escritor, que disse, vamos imprimir nessa gráfica, né? Aí nós fizemos. Aí, pouco tempo depois, o Segil entrou em contato com a Assembleia Legislativa para trazer... Eu acho que foi na época da criação do Segil, para trazer, mostrar que o Segil existia. Entendeu? Aham. Aí chegou aqui em Fortaleza, né? E foi dar um curso, foi fazer uma capacitação sobre o que era o Segil e quais as causas que elas... Que o Segil assumiria para levar, né? Na esfera internacional. Aí, a secretária do Mário Mamede, né? Foi representar o Mário Mamede. E quando chegou, disse, Mário, o caso da Penha se encaixa no Segil. Porque todas as instâncias internas já foram esgotadas, né? E eu acho que você devia conversar com o Segil sobre isso. Aí o Mário liga para o Segil, ou ainda estava aqui, eu sei que a Mário entrega o livro para o Segil. E diz que o poder judiciário do Ceará é o mais corrupto do Brasil. Em todos os sentidos, e é. Entendeu? E como o Segil tratar casos da justiça inoperante, era com o Segil, né? Então, pronto. Eles adoraram o Segil e nem com uma semana eu não recebi a ligação. Só que eu sabia, né? Que já tinha sido entrega. O Mário me perguntou, ó, Penha, está acontecendo isso. Posso entregar o seu livro? Pode. Entendeu? Sim. Deve. Então, para o Segil foi perfeito. E era, se a senhora sabe, se era o interesse do Segil, era por causa da corrupção da justiça na Seará, ou era por causa do assunto violência doméstica? Não, eu acho, eu acho que era por causa da questão da impunidade mesmo. Impunidade de, seja qual for? No caso, está caracterizada a impunidade contra a mulher, né? Sim. A violência contra a mulher. Você lembra quem foi e quem ligou? Olha, no primeiro momento tinha a Beatriz Galo, que eu acho que foi ela que deu o pontapé inicial. Foi a ela que o livro chegou porque ela era representante do Segil na época. Entendeu? Depois ficou com a Liliane Tojo, né? Já, depois de algum tempo, a Liliane Tojo já sumiu, já lá na esfera de o ósseo, já, eu acho que já... Entendeu? Porque primeiro eu acho que mandam, né? Eu não sei como é o sistema, certo? Aí a Liliane Tojo teve... É, para a edição, para ver se vai ser aceito, para ser aceita. Pois é. Aí, com a Liliane, até o Mário me lembrou um dia desse, a gente conversando, aí ele... Ele continua como amigo da senhora até? Não, a gente não tem muita amizade, mas é porque o Instituto está produzindo um... O seu Instituto, o Instituto. É, exatamente. A gente está produzindo um material e esse material a gente gravou a fala do Mário, como a da Fátima Dourado também. Ele, como é que se diz, colocando como me conheceu e as dificuldades que ele teve no meu caso. Ah, sim. Entendeu? Isso está no site de vocês? Não, não. Nós estamos gravando, nós estamos fazendo... Ah, estão fazendo atualmente? É, é. Entendeu? Foi feito agora, no fim do ano passado. Aí, o Mário estava fazendo a gravação, ele contando, eu vou para a gravação e eu estava presente. Aí, ele disse que... Opa, ele me passou, é muita coisa junto, me passou, mas depois eu me lembro. Uma coisa interessante que eu queria dizer para ti. Sim, aí ele disse assim, quero dizer, não sei se você lembra, que essa data eu nunca vou esquecer. A Liliane Tô estava vindo dos Estados Unidos, parou aqui... A Liliane do Sejil. Do Sejil. Que na época, né, assumiu também. Aí, ela estava vindo dos Estados Unidos... Não, ou era dos Estados Unidos ou era do Pará. Não, acho que era de Belém do Pará que ela vinha. Parou aqui, para daqui, para Argentina, para São Paulo, porque ela é argentina, mora em São Paulo. Eu tenho a impressão que é isso. Certo? Aquela, a convenção, né? De quem andou foi? A convenção é 94, se não me engano. Agora, ele tem que lembrar... Não sei, porque... A convenção do Belém do Pará. É. Convenção... Certo, eu não sei. Convenção contra todas as formas de discriminação, violência. Eu não sei se ela vinha de lá, eu não sei. Eu sei que ela estava de passagem para São Paulo e mandou parar aqui. Foi dia de Natal. Dia 24. Aí, o Mário Pé, tu não se lembra não que foi no Natal? Em Seiza, aquela coisa que o Mário contou naquela gravação, a Liliane, a gente se encontrou no hotel, foi do Natal? Dia 25. Dia 25, não foi? Pois é. E ela estava vindo dos Estados Unidos? Não, eu não sei se ela estava vindo de Belém ou estava vindo dos Estados Unidos. Sei que ela ia para São Paulo. Conceição, você se lembra a data da convenção Belém do Pará? Convenção contra a violência contra a mulher. Acho que eu lembro na Ará, o projeto de Ujá. Ah, procura aí no seu telefone que eu não sei. Pois é, aí, entendeu? Aí ele falou isso. Eu não sei se ela estava na convenção. É, é, não sei, não lembro mais, né? Eu acho que era de 24, não. 94, é? Veja aí no telefone a convenção qual a data. Quer dizer, mas não vai adiantar, porque a data que foi aceita a convenção não seria a mesma data que as pessoas estão redatando, né? Exato. É, porque ela já estava vindo com alguma notícia sobre aquilo, né? Aí nós fomos no hotel que ela estava, eu e o Mário, entendeu? Conversar com ela e tudo mais. Aí, sim, era isso que eu ia te dizer, mas você estava perguntando o que mesmo? Eu estava perguntando sobre esse processo, sobre como que, quem era dentro do SEGIL, se era impunibilidade geral ou era especificamente assunto de violência doméstica. Eu tenho a impressão que, por exemplo, o assunto seria violação dos direitos humanos, com foco na mulher, né? Que o meu caso se reflete a isso, né? É, realmente, o que aconteceu justamente quando estava sendo, seja qual for a data exata que foi colocada a convenção, as conversas sobre a criação dessa convenção estava sendo feita. Talvez para orientar, ó. Qual foi? Oi, a internet está ruim aqui. Ah, tá. Tá, obrigada. Então, elas estavam envolvidas, se você se lembrar bem, elas estavam envolvidas nessas conversas sobre a convenção. Eu tenho impressão, né? Aí, ela veio, como ela ia passar por aqui, ela me contatou tudo mais, eu falei com o Mário, né? E nós fomos até o hotel, né? E ela dizia que estava tudo sendo encaminhado como deveria, entendeu? Tá, 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 tá. Aí, olha, quando em 2001, a Liliana me ligou para dizer, bem, o Brasil, ou seja, o reconheceu, é, reconheceu, né, que o Brasil precisa mudar muita coisa e nós vamos, você vai receber a imprensa de São Paulo, né, para fazer uma, nós estamos mandando para lá, para São Paulo, o release do caso, né, e elas vão, vão para a terra, e o Estadão vai até aí fazer uma entrevista com você, tá certo. Ave Maria, eu fiz, eu não disse que ia acontecer alguma coisa, viu? Eu fiquei muito feliz, aí eu liguei para o Mário. Mário estava, era secretário de saúde do município aqui perto. Aí, eu liguei lá para a assembleia, a fatinha me dá o telefone do Mário. Quando eu liguei, ele disse, Pedro, não, eu estou arrepiada, eu digo, imagina aí, eu, né, aí pronto, né, aí foi, aí pronto, aí começou, eu acho que ninguém acreditava, né, que as notícias de jornal, né, tudo mais, mas eu ia ficar comigo, agora as coisas vão acontecer, e foi mesmo, viu? E como foi o processo? A senhora teve que ir até Washington? Não, 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 tudo por escrito, né, tudo documentado. Agora, eu fui, há três anos atrás, eu fui ao Washington, as meninas do CG me levaram, né, e para a gente colocar a dificuldade da implementação da lei, entendeu? A dificuldade das pessoas entenderem que a mulher precisa ser resguardada, né, Então, nós colocamos dois casos muito tristes, né, fora outros que a gente sabe que tem. Mas esses são famosos, daquele do goleiro do Flamengo, né, que a mulher denunciou, registrou, né, e é assassinada porque uma juíza, rapaz, disse que ela não tinha uma relação estava, onde é que se viu isso, que classe de juíza é essa, né, e o caso do goleiro e o caso de uma cabeleireira que morava vizinho, o agressor dela, né, e que ela já tinha também denunciado, em Minas Gerais, isso já tinha denunciado várias vezes, e o camarada não tinha sido preso, aí foi, entrou lá e deu, matou, na hora do trabalho, entendeu? Quer dizer, aí, como é que você quer que as outras mulheres se estimulem, se estimulem a denunciar, se dois casos desses, mostra que não houve um descaso total, né? Bom, então, senhor, já surgiu o segundo, o próximo tema que eu queria tratar, que era depois desse julgamento na comissão, e aí veio essa resposta ao Brasil, o Brasil ainda demorou, isso é uma coisa que não entenda, porque eu leio aquele processo, né, eu li várias vezes, inclusive, os alunos mandam eles fazerem um trabalho sobre, inclusive, elas vão ver esses vídeos, elas estão super animadas por ver a entrevista. É, é, é. Foi de junho, 94. 94, é, eu achava que era 94, né, então, de repente, elas estavam vindo. É, estavam vindo até, é, exato. Então, de repente, a cerimônia de... Não, 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 mas o... Foi em recém. Mais de 94, foi, sim. Não, o nosso encontro... O livro foi em 94, né? Foi, foi. Mas, esse encontro dela é depois. Não, foi depois que nós devemos entrar na E.A. em 97. Ah, é, quando eu recebi. É, dela deve ter ido, podia até ter ido a Belém, só para averiguar alguma coisa sobre a convenção, né? Mas, não foi por... Depois a gente entrevista ela, que eu sabia. Já vai ter uma história de várias perspectivas. Mas, eu estava dizendo, eu leio esse processo, que está no site do... Essa é interessante da comissão. Você clica e aí tem todos os processos. É. Então, a gente usa, eu uso esse processo muito nas minhas aulas lá. E, porque tem em inglês. Então, as meninas leem e interpretam, analisam. E, o que sempre me perguntam, são duas coisas. A primeira coisa que sempre me perguntam, a senhora já respondeu. Como que os processos chegam até lá? Agora a gente tratou desse assunto. A segunda é, mas por que, se o Brasil tinha Secretaria da Mulher, Secretaria de Defesa de Direitos Humanos, se o Brasil concordava com o resultado do processo? Por que demorou tanto para dar resposta? Porque a gente vê naquele processo, no site da comissão, que a Cegiu reclama, reclama, reclama que o Brasil não está fazendo as devidas medidas para... Isso antes da lei. Isso antes de passar a lei, em 2006. Já existe nesse sentido, né? Uma cobrança. Já a Cegiu está, naquele momento, a Cegiu está todos os anos, faz um relatório sobre o que está acontecendo com esse processo, com esse caso. Aí a Cegiu vem e reclama que o Brasil não está fazendo as devidas medidas. Isso em 2003, 2004, 2005. Aí, finalmente, tem a lei, que já é grande marco. Então, o que aconteceu entre o processo, entre o que saiu, o resultado da petição na comissão, e 2006, com a lei Maria da Penha? Esse intervalo, como que, ou seja, como que conseguiram, finalmente, essa lei? A partir de mobilização de grupos feministas? Ou se seja... Não, eu acredito, eu acredito, sabe, que tenham sido as organizações, as ONGs que trabalham essa questão, que estão presentes, né? Por exemplo, deve ter, essas ONGs, devem ter estado presentes na Convenção Belém do Pará, deve, né? Eles devem estar presentes e que, quando houve a criação da Secretaria e com o pedido, a obrigação que o Brasil tinha que mudar leis, então, a ministra Nilceia, né, conseguiu organizar essas ONGs em consórcio, né? Um consórcio em que foram analisar tudo que existia de projeto em referência à mulher, a questão da violência, entendeu? E foi feito, foi transformado tudo isso no projeto de lei, entendeu? E esse projeto de lei foi aprovado nas audiências, né, das assembleias administrativas, foram modificadas algumas coisas, como eu te falei, e, na volta, houve a aprovação da Câmara Federal, né, tanto do Senado como da Câmara, né? Todo o Senado aprovou, né, o projeto de lei e a Câmara também. E a redação da lei foi a partir dessa organização dos ONGs, ou seja, a participação da sociedade civil na discussão de como deveria ser redatada essa lei. Isso, é porque, por exemplo... Tinha vários congressos sobre o assunto... Eu não acompanhei de perto isso, entendeu? Por quê? Porque, no meu entender, no momento em que existe um grupo trabalhando isso para implementar, então, esse grupo é mais do que é capaz, porque ele já tem trabalho, né? Sim. Quer dizer, o que eu fiz? Eu participei da audiência que houve aqui, e o que é que eu pedi na audiência, né? Eu disse assim, olha, o que eu gostaria que tivesse, que constasse, que ficasse entendido de que qualquer pessoa pode denunciar uma mulher que chama de violência doméstica, que não parta só da mulher, entendeu? Inclusive, que o anonimato seja aceito, porque muitas vezes as pessoas não querem se envolver naquela briga ali, né? E não querem se envolver, por quê? Porque teme o agressor também, principalmente se for parente, não é? Então, eu coloquei isso na assembleia que houve aqui no estado do Ceará, entendeu? E é tanto que o tribunal, eu acho que houve alguma coisa nesse sentido, que o tribunal, o STJ, confirmou que realmente qualquer pessoa pode denunciar, né? Uma mulher vítima da violência doméstica, né? Para poder, essa mulher ser protegida, né? E esse agressor punido. E alguns juristas, depois da passagem dessa lei, alguns juristas discordaram da lei, dizendo, alegando que era anticonstitucional, porque trata somente da violência contra a mulher, enquanto devia ser qualquer violência doméstica. O que a senhora acha sobre isso? Um homem poderia se beneficiar com essa lei? Ou seja, um homem que é vítima de violência doméstica, pode processar o agressor com a base dessa lei? Não, na base da lei não, mas ele pode denunciar a sua agressora, entendeu? Porque para isso, existem as delegacias comuns, quer dizer, o que é feito para atender a lei, atende exatamente só quando a vítima é a mulher. Por quê? Porque ela é em maior número, porque ela é a mais frágil da história, né? Porque precisa haver esse entendimento, porque a cultura machista não iguala homem com mulher. Na nossa cultura, o homem é superu a mulher e pode fazer o que quiser. E era o que existia até antes da lei. E as mulheres nunca foram justiçadas. Né? Outra marca dessa lei foi pela primeira vez nomeada, especificamente, que independente da orientação sexual da pessoa que está sofrendo a violência ou que está envolvida nas relações familiares. Isso pelos ativistas LGBT, pelos juristas, foi grande marco. Foi a primeira vez que a orientação sexual foi reconhecida como um fator e nas relações domésticas no Brasil. E foi a primeira vez que a família foi definida dessa forma, podendo incluir as pessoas independente da orientação sexual. A senhora tem alguma opinião sobre esses fatos, desse ser incluído na lei, como em um dos parágrafos? Bom, você acha que isso teve alguma importância? Não, eu acho que é importante porque senão você deixa a mulher que sofre violência e que ela é lésbica, né? Você deixa ela fora do controle do Estado, né? Você deixa ela fora da proteção, né? Se isso realmente existe, a gente tem que saber respeitar, né? E mudando o assunto para depois da passagem dessa lei, a senhora criou o Instituto Maria da Penha para continuar a combater contra a violência doméstica, já a nível não só local, como nacional. E o que que acha que foi o impacto dessa lei? Como impactou a situação e a precedência de, a prevalecência de violência doméstica? Você tem melhorado a situação de alguma forma? Ainda tem muitas lacunas? Olha, o que eu acho é o seguinte, os gestores públicos, na sua maioria, são homens. Ainda hoje. Ainda hoje, né? E, infelizmente, a maioria dos homens são machistas. Então, a minha interpretação, para eu dizer isso aqui, para eu dizer isso para você, que é machista, eu estou refletindo as pesquisas, entendeu? Por que que a maioria dos nossos municípios não tem a política pública que atende a mulher em caso de violência? Porque o gestor não trabalha nesse sentido. Por que é que só depois de oito anos é que todas as capitais brasileiras conseguiram criar os equipamentos que atendem a lei? Porque o gestor é machista. Então, não é interessante, ele acha que não é necessário. Então, é muito machista interferindo na não aplicabilidade da lei. E isso a gente precisa mudar através da educação. Entendeu? Inclusive, uma das recomendações da OEA ainda não foi implementada, que é a recomendação número 4, que é levar para as escolas a questão do reconhecimento, a questão do respeito, do respeito ao gênero, respeito que todos têm direitos iguais. Nós somos só fisicamente diferentes, mas em direitos nós somos iguais. Nós temos funções orgânicas diferentes, mas em direitos nós somos tão capazes quanto o homem. E eu conto esse exemplo da minha espalhança, que eu já viajei muito com mulheres piloto. Piloto de avião. E em qualquer profissão, você vê que a mulher se destaca até com muito mais... Mas então essa lei fez uma diferença? O fato de estar reconhecido na lei que isso é uma ofensa muito importante, que não vai para a corte especial de menos peso? Não, eu acho sim que, aos poucos, o envolvimento da sociedade e a imprensa, inclusive com a imprensa destacando, é muito importante. Porque vai melhorar sim a vida das mulheres, no sentido em que elas vão se encorajar e denunciar. E também muitos homens vão repensar suas condutas. Eu coloco o exemplo, quando o Estado sabe cumprir o seu papel, a violência diminui. Quando, numa comunidade, o policial chega e prende aquele homem em fragante, todos os outros repensam a sua conduta. E vice-versa, quando isso não acontece, as mulheres desacreditam no poder de Estado, não denunciam mais e os homens continuam a fazer das mulheres o que eles querem. E isso está acontecendo no Brasil? Está. Está. E, finalmente, para essa parte, pode falar um pouquinho sobre o Instituto, como e quando e por que foi criado e qual é o trabalho e o que tem feito até agora? Quais são os objetivos principais alcançados e ainda por alcançar? Bem, através do Instituto, a gente começa a dar mais visibilidade. Foi criado em que ano? Em 2009. A gente quer dar mais visibilidade à questão da violência contra a mulher, do enfrentamento. Então, a gente tem mostrado, através da educação na universidade, em todas as profissões, nós temos um projeto que é um curso que é dado na universidade, entendeu? E que qualquer universitário pode se inscrever nesse curso e ter um ano, uns seis meses de orientação. de como conhecer uma mulher visível da violência doméstica, de como aplicar a Lei Maria da Penha, né? O que é que é comum encontrar, entendeu? E, assim... Para aluno de direito. Hein? Para aluno de direito. Qualquer aluno. Qualquer área. Qualquer área. Porque o médico precisa saber disso. O médico precisa fazer notificação compulsória. O enfermeiro também. O enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, precisa identificar aquela mulher que está ali envergonhada porque foi vítima de um estupro, né? Saber identificar, saber conversar, saber encorajar essa mulher, saber atender essa mulher, fazer a notificação compulsória, entendeu? E isso, o Instituto pretende levar essa informação através da universidade, né? De um curso de... Um curso dessa maneira, nas escolas, entendeu? Levar isso, a importância para as crianças de dizer que o irmão não pode bater na irmã, né? O pai não pode bater na mãe, levar essa informação, né? A informação para os professores, que por que que mandam... Os professores mandam os meninos ir para o requeio e as meninas ficarem para limpar o quadro negro, para aprontar a sala para o próximo, né? Para as mães, por que que você manda seu filho brincar na rua e me deixa a sua menina para lavar a louça? Né? Isso aí, a gente, né? É colocado isso e é aquilo, quem escutou passa para frente e assim vai, enquanto o Estado não assume o seu papel realmente. Assume a sua sociedade civil. Exato. E como foi financiado o Instituto e como foi pensado? Foi a senhora sozinha teve a ideia ou foi a partir de conversas com as pessoas? Não. A ideia partiu da nossa coordenadora pedagógica, que ela é professora universitária, né? E colocou para a gente o que ela pretendia e que seria bom a gente, né? Criar o Instituto e tudo mais. A gente se animou com isso, né? Aí a gente trabalha mais no voluntariado, né? Trabalhou muito no voluntariado e temos uma equipe muito pequena que faz toda a diferença também, né? Porque tem a Conceição de Maria, que trabalhava numa empresa, mas veio trabalhar com a gente, né? Porque ela é envolvida. A Conceição tem que sair, porque eu e que eu já acho. Ah, é? A Conceição tem que sair. E que intensiva. A minha filha, né? Trabalha com a... É, a Cláudia é minha filha. Não, é a do meio. Ah, a Cláudia é sua filha? É. Ah, eu não vou conhecer. Talvez, eu vou buscar a filha na minha escola. Ah, tá. Vai passar aqui na volta. Ah, tá. Ah, que bom. É, porque eu falei muito com ela por internet. Ela foi super gentil. E temos uma funcionária, né, do Instituto, né, auxiliar aqui, que cuida, recebe as ordens da Conceição e da secretária, né? Certo? Aham. Faz a parte do secretariado. E eu, na medida em que posso, né, tô aqui ajudando as meninas e trocando ideias e querendo voar mais do que eu posso e elas ficando no chão. E, desculpa, só uma pergunta. A senhora falou, a gente queria ter essa ideia e queria, junto com a pessoa que era, como que chama, que era a pedagoga? Ah, sim, a coordenadora pedagógica. Isso. E ela começou lá em Pernambuco. Ah. Ela é coordenadora do curso, né, do DDDC, que é o curso Defensores e Defensoras do Direito à Cidadania. Para alunos universitários. Isso, na universidade, ela faz isso. Ah, então ela é professora universitária. Exato. Então, ela faz essa parte, então ela tem alunos de todas as áreas que querem, né, porque é um curso gratuito para os universitários da faculdade que ela ensina. E ela ensina em Pernambuco ou aqui? Ela é em Pernambuco. Ah, e ela teve essa ideia de fazer aqui? Aqui também, mas aqui a gente faz com o pessoal, é o instituto que organiza o curso. Agora, lá ela é que é a orientadora mesmo. Ah, sim. Então, o instituto aqui e ela tem o local de Pernambuco. É, como ela é professora universitária, ela aproveitou, né. Ela é do Bicife? Ela é. Ela é. Eu falo com ela, mas estou indo para receber. Ela hoje está em Portugal. Ela fazia um doutorado. Doutorado em Portugal. Que pena. E quando a senhora fala, a gente queria, quem é a gente? Além da senhora, a sua filha já estava querendo estar envolvida? É, mas assim, são meus gêmeos. Ah, é? É. Ah, que legal. Meus gêmeos e minhas duas outras filhas, né. Todas são conselheiras. Aham. Né, e vem para as reuniões, a gente tomar decisão junto, entendeu? Ah, que interessante. As decisões estão todas tomadas com esse grupo. Ah, que legal. E tem colegas também que são conselheiras. Colegas de faculdade, né, que a gente mantém o relacionamento, que aceitaram. Aham. É, interessante. É. E só mais uma pergunta, já sei que está sendo longa a entrevista, mas eu poderia ficar horas mais, porque eu acho fascinante, muito interessante. A outra é essa pergunta geral, que para o projeto a gente gosta de perguntar todas as entrevistadas para poder comparar como são essas respostas. A senhora se considera feminista e o que é feminismo aqui no Brasil, no exterior? Como quiserem interpretar essa pergunta e essa palavra, feminismo. Olha, eu sou uma defensora da lei Maria da Penha e defensora das mulheres vítimas da violência. É o que eu sou. Tá bom. Tá bom. Muitíssimo, obrigada. Foi maravilhoso. E encerramos aqui. Pode desligar.